público. A prefeitura de Belo Horizonte endureceu a guerra contra o mosquito transmissor da dengue, da zika e da chikungunya. A partir de agora os imóveis abandonados com suspeita de focos estão tendo entrada forçada para a limpeza. Ontem nós mostramos já e nessa manhã foi a vez do prédio onde funcionava uma escola no bairro São Geraldo. Pelo buraco do portão era possível ver a água da chuva. O chaveiro não teve muito trabalho para abrir os dois cadeados. O local onde funcionava uma escola infantil está abandonado há pelo menos 15 anos. Os funcionários da prefeitura não conseguem contato com o responsável há pelo menos três. O proprietário faleceu, virou um espólio e do espólio vários donos, a escola foi negociada várias vezes, então ela teve vários donos e com essas mudanças de donos nós fomos perdendo contato com os proprietários, o que dificultou a nossa entrada. Os agentes encontraram água parada, mato alto, cadeiras e mesas abandonadas e muito empulho. Os agentes jogaram larvicidas para combater o mosquito. O dono do imóvel será multado. Olha só, mais um cômodo e os profissionais da prefeitura encontraram garrafas, madeira molhada, telhas abandonadas. Um prato cheio para o foco do ADENG. Essa é a segunda ação forçada aqui na capital. Nós começamos ontem essas ações, essas ações serão feitas de maneira rotineira, num número ainda não expressivo, não quantificado, mas serão feitas na rotina de trabalho nossa. É preciso ficar atento. Segundo o secretário da regional leste, no entorno do bairro São Geraldo, existem pelo menos 20 imóveis abandonados. Um imóvel como esse não adianta simplesmente fazer a entrada forçada, a gente tem que ter a limpeza urbana para limpar também. Historicamente, esse pico da doença, ele é no final de abril, é final de março e meados de abril e nós já estamos em um lado aí de alerta máximo.